Fala galerinha da Fatore, boa tarde gente, bom dia, boa noite né, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo Espero que esteja tudo bem com todos vocês, sou eu aqui de novo com vocês galera, professor Edson falando E vamos para mais esse vídeo, para mais essa videoaula sobre recursos humanos, só que dessa vez a gente vai falar um pouco sobre cargos e salários Beleza? Lembrando que eu dei a introdução do recursos humanos, depois que eu dei essa introdução eu falei sobre recrutamento e seleção Certo? E agora a gente está indo para, desculpa, aí no recrutamento e seleção fizemos aquela vírgula, eu falei sobre currículo Depois eu falei sobre o nosso querido, nossa querida carta de apresentação, que ela é anexada ao currículo Agora a gente voltou a falar sobre recursos humanos na visão da empresa, beleza? E a gente vai falar um pouco sobre cargos e salários, que é algo de suma importância quando a gente fala sobre recursos humanos Por que, professor? Por que é de suma importância? Pessoal, obviamente todo mundo quando consegue um emprego, você vai querer saber qual que é seu salário E você não vai fazer algo que não é compatível com a sua função, com o que você está ganhando para receber Então, vamos lá, a gente vai falar de cargo, de salário, piso salarial, salário compatível com funções e responsabilidades e de plano de carreira Tudo nessa videoaula, beleza? Não vai ser uma videoaula extensa, tá gente? Vocês não esperem, né? Que, nossa, vai ser chato, que vai ser aquele vídeo gigante Não, gente, pode ficar tranquilo Que eu estou resumindo bem aqui para vocês Para que todo mundo possa entender na sua excelência, beleza? E não fique com dúvidas no final Mas lembrando que se tiver dúvida, o que você faz? Pô, só entrar em contato aqui com a gente, só falar comigo, beleza? Que eu estou disponível para tirar dúvidas de todo mundo Então, vamos lá, gente Nosso primeiro assunto Cargo O que o profissional faz na empresa? O cargo significa o nível hierárquico que o funcionário terá dentro da empresa e as suas funções no dia a dia Professor, o que é nível hierárquico? Vamos lá, gente, o que é nível hierárquico? Hierarquia Hierarquia, para a gente colocar assim, sabe? De uma forma extremamente simples É quem manda em quem, certo? Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo É aquele grande detalhe lá Hierarquia é Onde você está enquadrado, em qual nível Se você é o nível mais baixo Se você é o nível mais alto Quem são os seus superiores Quem pode te dar ordens ali dentro da empresa Quem que não pode te dar ordens Quem que está no mesmo nível que você Ou a quem você deve dar ordens Então isso significa hierarquia Quando a gente pensa em hierarquia É só lembrar naquela situaçãozinha lá no exército O soldado é o menor Depois vem o cabo Depois vem o terceiro sargento Segundo sargento Primeiro sargento E assim por diante Quanto maior o cargo Mais pessoas ali ele manda Só que quanto mais você Quanto maior é o seu nível de hierarquia Mais responsabilidade você tem Às vezes a pessoa pensa Nossa, deve ser da hora, hein? Você fazer isso Você ter esse nível de hierarquia Vamos supor Você ser um gerente Se ser um diretor de uma empresa Pô, deve ser legal Porém Todavia Entretanto A responsabilidade é imensa Quando você comete um erro Tendo um cargo hierárquico bem alto O que que acontece Automaticamente Mais prejudicial para a empresa é Então, ou seja Quanto maior o seu nível Mais dificuldades no dia a dia você encontra Quanto maior o seu nível Mais problemas você recebe Mais problemas você tem que resolver Nem sempre isso é tão bom, tá gente? Claro que Desde que você esteja preparado para isso Você tira de letra Mas nem sempre isso é perfeito e lindo Isso é o cargo Beleza? E as funções, né? O que que você faz? Qual que são as suas funções? Por exemplo É... Vamos pegar aqui na ideia Por exemplo O professor Anderson aqui na escola O professor Anderson é professor de inglês Essa é a função dele Professora Patrícia Professora de inglês Professor Jensen Professor de informática e administração Então, eu não posso pegar um professor Por exemplo O Jensen e falar Jensen, você vai dar aula de inglês agora Por quê? Porque a função dele É ser professor de informática e administração Então, são detalhes que a gente tem que seguir Beleza? Isso é a função Depois que você já sabe o seu cargo Aí chega aquela hora Nossa, e o salário? Quanto o profissional deve receber Por seu trabalho? Isso é o salário Pessoal, o que que diferencia Principalmente, claro Você ser um funcionário Entre você ser um escravo O escravo não recebe O funcionário recebe É a sua remuneração Então, a remuneração É o que faz, né? A diferença Entre um escravo e um funcionário Claro que tem várias outras coisas Obviamente, né gente? Mas a remuneração é o principal O salário É a remuneração que o funcionário recebe Por seu trabalho na empresa Levando em consideração Todos os fatores do trabalho E a experiência do profissional Sabendo sempre Sabendo sempre Que o salário Nunca deve ser menor Que o salário mínimo Estipulado pelo governo federal Onde no Brasil Toma-se o valor de R$ 1.100 Ou seja Ninguém no Brasil Pode trabalhar Recebendo Recebendo menos De R$ 1.100 por mês Ninguém Por quê? Porque é o salário mínimo Tá? Se você receber menos do que isso Tendo uma carga horária completa Errado O que é uma carga horária completa, gente? Dependendo, obviamente Da função, né? É aquela carga horária De 44 horas semanais Ou seja Você trabalhando 8 horas por dia Segunda a sexta, né? E mais 4 horas no sábado Ou você trabalhando 9 horas por dia De segunda a quinta E 8 horas por dia Na sexta-feira Então É a carga de 44 horas semanais Básica Isso É a base do salário mínimo Só pode ganhar menos Se você for contratado Para trabalhar bem menos Do que o horário padrão Até aí Tudo bem Mas isso é o mínimo Todo ano, pessoal Ali pelo começo do mês de fevereiro Entre o final de janeiro E o começo de fevereiro Existe, né? É divulgado esse reajuste É... Pra vocês terem uma ideia, né? Como que funciona esse reajuste Ele é estipulado pelo governo federal, né? É... A gente não tem Uma base exata De como que é esse cálculo Todos os anos Porque cada ano É uma situação diferente Às vezes aumenta um pouco mais Às vezes aumenta um pouco menos, né? Mas É... Esse ano Teve esse aumento Era 1.049 1.045 E passou a 1.100 Beleza? Então subiu 55 reais Esse ano Mas Ao longo dos anos, né? Você vai tendo esse Esse acréscimo Houve o acréscimo Se você recebe um salário mínimo O seu empregador Tem que Acrescentar esse valor No seu salário Tem que atualizar Isso é o salário Mas Além do salário Pessoal Existe o conceito De piso salarial O que que é Piso salarial? Piso A gente lembra Que é uma coisa Que a gente pisa Que tá embaixo, né? É o mínimo O piso salarial É o menor valor Que um profissional Pode receber Pelo seu trabalho Mas normalmente, gente O piso salarial Ele tá acima Do salário mínimo Nunca abaixo É... Esse piso salarial Ele é aplicado Pra... Pra empregos, né? Que você Obviamente Você teve que se qualificar De alguma forma, né? Você teve que Que buscar Você teve que agregar Experiência Você teve Uma caminhada Ali naquela função Normalmente É assim Eu não vou dizer Pra vocês Que isso é uma regra Que tem que ser seguida A risca Não Mas Normalmente É levado em consideração Esse tipo de fator O piso salarial Né? A menor valor De salário Que pode ser pago Dentro de uma Categoria profissional Específica O piso O piso É necessariamente Superior Ao salário mínimo Vigente E pode ser fixado Tanto por lei Quanto por sindicatos Dentro da região Que aquele sindicato Alguma coisa diferente É Às vezes Tem uma empresa Que é aplicada Uma regra E outra não Tá? Existem Obrigações Mas Pode ter Alguma lei Estadual Alguma lei Municipal Que mude Isso Naquele determinado Momento Então a gente Vai ter Uma pequena Diferença Né? Entre Lugares Numa cidade Pode estar Aplicado Um salário E na cidade Do lado Pode não ser Mas esse piso É o seguinte Vamos supor Lá Gente Que Que tem Um profissional Ali Vamos Pegar um Exemplo Direto Aqui Deixa eu pensar Por exemplo Um profissional De enfermagem Um profissional De enfermagem Ele tem Um piso salarial Que é O menor valor Que ele pode receber Só que é Acima do salário mínimo Uma pessoa Que trabalha Como Vigilante Como segurança Que trabalha Como Um professor Entendeu? Todas Essas Todos Os Né? Os As faixas Ali Os cargos Né? As funções Você tem Um piso E se a empresa Paga menos Do que esse Piso Ela está Errada Mas Também a gente Leva em consideração Que o profissional Também não vai aceitar Receber menos Do que isso Imagina você Chegar para uma Pessoa Você chegar Para um Engenheiro Por exemplo E Falar para ele Ah Você está Empregado Mas você vai Receber um salário Mínimo Não Isso não se Aplica Por quê? Porque o salário Né? O salário Base Não é esse Só para vocês Terem uma ideia Eu vou Eu vou puxar Aqui uma Eu vou abrir Aqui uma aba Da internet Vocês não vão ver Mas eu vou pegar Aqui O piso Salarial Ó Piso Salarial E Um auxiliar Administrativo Por exemplo Aí apareceu Aqui ó Que o piso Salarial De um Auxiliar Administrativo É Está na faixa Dos mil E duzentos Reais Mais Que o valor Médio Que um auxiliar Recebe É de mil E quinhentos Mas dependendo Da 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 sua Experiência Pode chegar Até Dois Mil Quatro Centos Então vocês estão Vendo gente Como que funciona Isso O piso É o mínimo Mas normalmente É tirada ali Uma média Né E esse profissional Vai receber Acima do piso Dele Porque Se você chegar Para um profissional E contratar ele Como auxiliar Administrativo Ele não vai Querer receber Mil e duzentos Reais Por mês Porque isso É muito abaixo Do salário Aplicado Então isso É o conceito De piso Salarial Certo Logo Depois Nós temos Isso que eu estou falando O salário Compatível Com a função Ou seja Eu acabei de falar O profissional Não vai querer Receber o piso Porque muitas vezes O piso É um valor Muito baixo Então ele precisa Ter uma compatibilidade Com a função dele Então vamos lá Sabendo O valor Do salário mínimo E o valor Do piso salarial Que cada função tem Esbarramos em uma situação Muito comum No mercado De trabalho Que são os profissionais Que tem cargos Ligados a um alto Nível de responsabilidade Dentro dos processos Empresariais E que quando Contratado Pela empresa Leva-se em consideração A sua grande Experiência profissional Para esse tipo De profissional Não se aplica O conceito Do piso Salarial Como assim Professor Como assim O cara Não Como que vai ser O salário Desse cara Gente Imagina só Você pegar Por exemplo Um profissional Que tem ali Quinze anos De experiência Naquela função Você tem como Comparar um profissional De quinze anos De experiência Com um profissional Que acabou Que se formou Mas nunca trabalhou Essa é a diferença Entre essas pessoas Normalmente Aquela pessoa Que está entrando No mercado De trabalho Aquela pessoa Que está começando Agora Ela vai ter Um salário Um pouco menor Do que A do profissional Que tem Anos e anos De experiência Isso é o conceito Do salário Compatível Com a sua função Com a sua responsabilidade Com a sua experiência Imagina só Você pegar Um profissional Um diretor De empresa Por exemplo Que tem um alto nível De responsabilidade E querer pagar O piso Da categoria dele É complicado Ele não vai aceitar Por quê? Porque ele vai ter Muita Muita responsabilidade Então gente Quando a gente Fala disso Tem toda Toda essa série De fatores Que a empresa Vai determinar A empresa O profissional De RH Ele tem que descobrir Não Quanto que recebe Esse profissional Só que não é assim O profissional De RH Falar Não O profissional Tem que receber R$ 20 mil É assim Ah o profissional Tem que receber R$ 2 mil Não é assim Por que? O profissional Tem que receber Aquele valor Só que esse valor Que ele vai receber Tem que estar bom Para ele Obviamente Mas também Tem que ser viável Para a empresa Imagina só Do nada O profissional De RH Falar Não Aquele cara ali Tem que receber R$ 10 mil Mas a empresa Não pode pagar R$ 10 mil Então Você faz Esses ajustes Você busca A empresa O que é bom Para ele O que é bom Para o profissional E cria Ali uma Uma faixa De salário Que vai agradar A todos Então A partir do momento Que você fixou Essa faixa De salário Aí sim Você pode Colocar uma pessoa Para trabalhar Aí sim Você pode Contratar esse profissional Que você vai falar O salário é tanto Você aceita Se o profissional Falar que sim Você o contrata Se ele falar que não Então É assim que funciona Você estipular O salário Do funcionário Através Da sua Carga De responsabilidade E Experiência Beleza? E por último Aqui Quando a gente fala De cargos E salários Quando a gente fala De De você fixar Tudo isso Tem uma coisa Que é um grande Diferencial Para as empresas Hoje em dia E para os profissionais Principalmente Que é o que? Muitas vezes Você vai trabalhar Numa empresa E ela te oferece Aquilo ali E você vai entrar Para trabalhar lá E você vai fazer Aquilo ali Quase que para sempre Não vai ter Uma mudança Você não vai subir Você não vai descer O seu cargo Vai ser sempre o mesmo Por outro lado Tem empresas Que oferecem Um plano de carreira Claro Que o plano de carreira Ele não é uma coisa Que vai ser estipulada Assim não Daqui um ano Você vai subir Para esse cargo Daqui dois anos Você vai subir Para aquele Não Por quê? Porque você tem que pensar Que tem outras pessoas Concorrendo com você Tem outras pessoas Se esforçando Junto com você Para conseguir Aquilo que você Também quer Então Esse plano de carreira É o seguinte Olha Depois de um Dois anos Quando surgiu Uma vaga Você pode tentar Subir de cargo Você pode tentar Deixar de ser Um profissional Ali Vamos pegar Um exemplo Bem simplificado De plano de carreira Você pode Dentro da empresa Muitas vezes Aprender um novo ofício A empresa Às vezes pode Te incentivar Você estudar Você buscar Informação Para quando Tiver Aquele cargo Disponível Você se candidatar A ele Por quê? Vamos imaginar O seguinte Se você tem Um profissional Ali Se você tem Um profissional Que ele faz O trabalho dele Bem Muito bem Muitas vezes E você tem Uma vaga Superior Que ele pode Enquadrar É muito mais fácil Você subir De cargo Aquele profissional Que você já tem E depois Aquele cargo Que ficou vazio Que ele ocupava Você subir Outro Para aquele Cargo Para aquele cargo Desculpa E você ir subindo Um Outro E subindo Até você chegar No cargo menor E o menor cargo Que ficou vazio É o que você Vai contratar Por quê? Porque o risco Para a empresa É menor Imagina Tem um cargo Lá Um diretor Da empresa Saiu da empresa Foi montar A própria empresa dele Não sei Aí O que você vai fazer? Você vai tentar Contratar outro diretor Uma pessoa Que não conhece Nada sobre a empresa Que não sabe Da história Da empresa Não É muito mais fácil Aí você pega Um gerente Da empresa Por exemplo E faz uma seleção Para subir Um gerente Para diretor Aí depois Você sobe Um supervisor Para gerente Um encarregado Para gerente Aí você sobe Um supervisor Para encarregado Aí você sobe Um funcionário Ali Né Um cargo menor Para supervisor E depois Você contrata Aquele menor cargo Por quê? Porque é uma pessoa Que vai entrar Uma pessoa Que vai aprender Aquele trabalho E vai ser muito mais fácil Vai ter menos risco Isso é um plano de carreira É você ter chances De subir Beleza? Então gente É assim que funciona Quando você determina Os cargos Os salários As funções E tudo isso Quem é que faz O profissional Que é RH Certo gente? Pessoal Então ó Fiquem de olho Eu espero Eu espero Que tenha sido Bem clara Essa aula Para vocês Eu espero Que vocês tenham gostado Estamos batendo Aqui 21 minutos Não é uma aula Muito grande Beleza? Eu espero De coração Que vocês tenham gostado Dessa aula Fiquem atentos Que amanhã Eu vou postar Mais uma aula Para vocês Beleza? Lembra que eu falei Ontem? Quem viu a aula De ontem Que eu postei Segunda-feira Hoje é terço Estou jogando Essa daqui E amanhã Tem mais uma Para a gente Nivelar aí O atraso Que nós tivemos E entre hoje E amanhã O nosso aplicativo Vai estar Ok Beleza galera? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Um forte abraço Para vocês E até a próxima Se cuidem Por aí E assistam As nossas aulas Online E a próxima